Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube e hoje eu estou aqui no Portal do Sol Grim para te mostrar essa oportunidade que é um duplex com 267 metros de área construída, 423 metros de lote e para você que prioriza a área de lazer tem um espaço sensacional de lazer, de quintal, para você receber bem seus amigos, seus familiares para um churrasco maravilhoso e detalhe, acabamento de alto padrão e se trata aí de uma grande oportunidade, apenas R$ 2.550.000, acompanha aí alguns detalhes comigo, vou deixar o link do WhatsApp para você poder agendar sua visita, para você que gostar da configuração desse imóvel já agenda sua visita aqui comigo, tem certeza que será um bom negócio, seja bem-vindo ao seu novo lar, de antemão já temos um livre maravilhoso com pé direito duplo, ainda que aqui na entrada temos um lavabo, escondido aqui com a porta invisível no ripadinho, que ficou lindo, essa aqui é a entrada principal, ela fica isolada, ela não fica na parte frontal do imóvel, tá? E aqui tem um detalhe importante desse imóvel, tem essa porta que dá acesso a garagem, você pode fazer sua sala de TV aqui, nesse ambiente, se você quiser faz um painel lá, coloca o seu sofá aqui assim, e mais na frente você pode colocar sua mesa de jantar, lá em frente à cozinha se você quiser, e aqui você faz um ambiente de estar, ou se preferir você tem aqui, sala de TV, coloca o seu sofá, faz painel de TV, tem um banheiro social ali também, tá? E aqui você faz outro ambiente do seu agrado, do seu gosto, né? Mas se você preferir e quiser quatro suítes, uma aqui no térreo, é só fechar essa parede, aqui se torna uma suíte, e você joga sua sala de TV pra ali, então uma configuração versátil, uma planta muito inteligente, com acabamento muito bacana, e tem a cozinha que é, uma cozinha independente, isolada, não é a cozinha gourmet, espaço, você pôs sua mesa de jantar, tudo é em esquadrilha de alumínio, abre pros dois lados, e você abrindo igual eu fiz, você integra com a sua área de churrasco, e ficou incrível. E aqui, cabe uma outra mesa, né? Uma mesa mais rústica, também, aquela mesa rústica, sabe? Que desce assim, tem aquelas cadeiras de corda naval, que vai ficar lindo, ainda coloca as banquetas ainda, se você quiser, e mais algumas cadeiras, que fica uma área muito espaçosa, muito grande, olha só, deixa eu fazer uma panorâmica aqui pra você entender. Então você recebe bem, confortavelmente, aqui seus convidados, e você tem esse amplo espaço de lazer, um deck maravilhoso, pra você que gosta de tomar banho de sol, pedra natural, no fundo da piscina toda, ponto de ducha, tem mais um banheiro, aqui ainda, aqui fora, então pensa, que confortável não é receber seus amigos, seus familiares aqui pra um churrasco maravilhoso. A piscina, ela tá suja, obviamente, porém, ela é uma piscina completa, na pastilha, com praia molhada, ou furor, aquecida, com cascata e iluminação. Então é bem completa a piscina, varanda de duas das suítes, tá? Olha aí, que bacana a configuração. Corredor nas duas laterais do imóvel, vamos lá, que eu quero te mostrar um pouco da parte superior desse imóvel, pra você entender como que é a suítes, tá? Os degraus da escada com revestimento em pedra também, dá aquele ar de requinte. E aqui em cima, a gente tem uma sala íntima, você pode fazer uma outra sala aqui, ou também íntima de TV, se você quiser, olha aí a vista que você tem. Olha, observa o quanto que o imóvel é arejado. Aqui a gente já entra pela suíte master, tá? Suíte de quem faz o Pix, suíte bem ampla, com duas janelas, com persiana automatizada, e com varanda também. Espaço aqui de você fazer seu armário, aqui você vai fazer um painel, e aqui você vai colocar sua cama, tá? Vai ter aqui as persiana automatizada, a vista que você tem aí pro pôr do sol, garantia exclusiva da suíte master, pode fazer um decorativo aqui com as plantas, vai ficar muito bacana. Então ficou um quarto muito amplo, com espaço de você fazer aqui seu closet, ficou maravilhoso. E aqui o banheiro, com duas cubas, duas duchas, banheiro de imersão, você chegar no dia extração de trabalho, você tomar aquele banho de espuma, isso não tem preço, isso é qualidade de vida. Como eu falei aqui em cima, são três suítes, três amplas suítes, né? Três amplas, olha o tanto que as suítes ficaram amplas, os banheiros com esse padrão de acabamento, todas as cubas são pedra e escupido, tá? E essas duas outras suítes com varanda, com vista aí pro nascente, você pode ver o nascer do sol e também a sua área de lazer, olha só, que bacana. Pessoal, é isso, tá disponível pra venda aqui no Portal do Sol Green por apenas 2 milhões e 550 mil. Acabamento igual você viu, área de lazer, você já viu, então clica aí em algum botão dessa tela, agenda sua visita, nos vemos em breve.